Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AISIM. AISIM NUNCA MAIS É hora da gente garantir a nossa liberdade. AISIM NUNCA MAIS AISIM NUNCA MAIS AISIM NUNCA MAIS Temos nojo à ditadura. AISIM NUNCA MAIS DEMOCRACIA CEPA AISIM NUNCA MAIS 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 AISIM NUNCA MAIS